Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma câmera aqui pra ver se fica melhor. Você que está chegando aqui pelo canal pela primeira vez, eu sou o missionário Robson Pires, você católico e espírita, sejam todos bem-vindos, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino pra ser notificado das lives, essa live é uma live de oração, de libertação, de cura, de poder, e aqui é Jesus que trabalha, Jesus que opera, Jesus que faz todas as obras, o homem aqui somente é um vaso de barro, se você quer seguir um vaso de barro, clica no sinal aí, deixa um like já no vídeo e se inscreva no canal, né, o apóstolo Paulo diz que na casa de Deus há muitos vasos, há vasos de ouro, de prata, de pau e de barro, né, mas os tesouros Deus colocou nos vasos de barro, tá escrito na Bíblia, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7, amém? Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel capítulo 17, a paz do senhor irmã Maria Angélica, irmão Zimar, irmão Jonas, Jonas que é a irmã Rosane, né, a paz do senhor, glória ao nome de Jesus, a palavra de hoje, 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 e diante deixa eu colocar aqui no fundo de oração, os irmãos estão entrando aí na live glória ao nome de Jesus 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, amém? Vou ler aqui pra não tomar muito tempo olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz roivo e de boa aparência e fez pouco caso e fez pouco caso dele, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau e o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne as aves do céu e os animais do campo Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do senhor o senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou hoje mesmo o senhor o entregará nas minhas mãos eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos que estão aqui saberão que não há não é por espada ou por lança que o senhor concede vitória pois a batalha é do senhor ele entregará todos vocês em nossas mãos quando o filisteu começou a vir na direção de Davi este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo tirando uma pedra de seu alforje arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão assim Davi venceu o filisteu como uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão derrubou o filisteu e matou Davi correu pois os pés sobre ele e desembaando a espada do filisteu acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça com ela quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto recuaram e fugiram então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gat e até as portas de Ekron cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada e saíram até Gat enquanto os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles Davi pegou a cabeça do filisteu levou-o para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda quando Saúl viu Davi avançando para enfrentar o filisteu perguntou a Abner ao comandante do exército Abner quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu jurou por tua vida ao rei que não sei e o rei ordenou-lhe descubra quem é o pai dele logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu Abner levou perante Saúl Davi ainda segurava a cabeça de Golias e Saúl lhe perguntou de quem você é? filho meu jovem e respondeu Davi sou filho de teu servo Gessé de Belém glória ao nome de Jesus boa noite aos irmãos que estão entrando aí na live uma palavra poderosa uma palavra de vitória se fosse para colocar o tema aqui eu colocaria o mesmo tema de Davi que ele disse essa batalha não é minha essa batalha é do senhor dos exércitos e essa batalha realmente não é minha não é tua essa batalha que você está vivendo ela é de Deus glória ao nome do senhor irmão em Vandete pai do senhor daqui a pouco nós vamos orar aí pelo pelo seu filho a bíblia fala irmãos que havia um vale e nesse vale estava sendo cravada uma batalha entre o exército de Israel e o exército dos filisteus e o que Israel não esperava a surpresa no exército dos filisteus havia um gigante a qual a bíblia fala que quando o exército de Israel contemplava o gigante filisteus eles ficavam com medo na verdade eles esqueceram de olhar para Deus e estavam somente focados no tamanho do gigante por quê? porque eles estavam na carne o homem quando está na carne e sai da visão espiritual ele olha somente para o problema que está se levantando contra a vida dele e o homem quando é espiritual olha para o Deus que tem poder de resolver todos os problemas o problema para o exército o problema para o exército de Israel era Golias o problema para o comandante daquele exército era Golias porque não tinha um homem para lutar com Golias e muitas vezes e muitas vezes Golias ele apareceu no vale afrontando ao próprio Deus de Israel e ao próprio exército as afrontas estava intimidando os soldados israelitas estava intimidando toda a tropa israelense eles estão olhando e o gigante é muito grande os homens que estavam ali treinando todos os dias com escudo com espadas tinham táticas militares tinham táticas e habilidades para a guerra mas estão com medo do gigante pai do seu irmão santa estão com medo do Golias estão recuando na batalha mas a Bíblia vai dizer que o seu pai Gessé diz para Davi Davi leva um pouco de alimento para os seus irmãos que estão na batalha que estão na guerra leva esse leite leva esse queijo e dá uma olhada e vê como eles estão e volte aqui para me trazer notícia Davi como obediente ele pega os alimentos e se prepara para ir ao vale quando ele chega no vale ele é surpreendido pelo gigante o gigante está blasfemando contra o Deus de Israel e ele está amedrontando todo o exército israelita eles estão todos com medo e Davi ele ouve ele escuta ele olha também para o tamanho do gigante mas isso não intimida Davi Davi não está olhando carnalmente Davi está olhando abre a sepa e a afronta e ele não aceita e ele não aceita que Golias e fica escarnecendo o nome do Deus de Israel e Davi está falando quem é este circunciso para desafiar o Deus de Israel e eu vou lutar contra esse gigante eu vou entrar nessa batalha eu vou em nome do Senhor dos exércitos para esta peleja de Baia Bukinaya de Bia Sato de Bukinaya de Bia Bia Sato oh glória se você já está entendendo a mensagem você vai parar de olhar para o problema e vai olhar para o tamanho do teu Deus se você está entendendo o mistério você vai parar de olhar carnalmente e vai entrar no espírito e vai contemplar o exército do céu batalhando nesta guerra batalhando nessa peleja enquanto aleluia para vencer a tua causa para vencer aleluia na teu teu lar no teu trabalho nos teus negócios nos seus sentimentos de Krabu e de Bia Sato o gigante está se apresentando e afrontando eu não sei qual tem sido o gigante que tem se levantado durante esses dias da tua vida eu não sei qual é a Brasfeira eu não sei aleluia qual é a zombaria eu não sei qual é a aleluia o gigante que está aleluia a aleluia a desafiar a tua fé a tirar a tua paz e vai a de boca e nada há muito gigante na vida de um cristão há muitos levante e ele está no vale teribia baia de buquinar teribia baia de buquinar no vale é lugar de batalha no vale é lugar de peleja orienta a buquinar a buquinar quem sabe você está no vale no vale da humilhação no vale da perseguição e no vale você tem passado por afrontas terabai de ibiabaia uribiabuquinar colhia está se achando forte com a sua estatua com a sua força com as suas habilidades não tem homem Israel para lutar comigo não tem esse Deus aí é muito fraco os irmãos de Davi estão achando que Davi está louco está achando que não vai dar nada está olhando para a aparência do seu irmão o exército de Israel não está a entender o Davi aleluia debater o congolias querendo lutar a guerra ele é levado até a presença do rei Saúl e Saúl havia dado uma recompensa que quem vencesse a guerra ia casar com a sua filha mas mesmo assim com toda recompensa de Saúl dando sua filha para quem vencesse o Golias dando a sua honraria o seu ouro a sua prata não tinha um homem corajoso para se colocar à disposição de penejar aquela batalha como não tem ninguém e os soldados estão vendo Davi se colocando à disposição para a guerra ele é levado na presença de Saúl e ele conta para o rei que quando ele era pastor e estava pastoreando veio um urso e ele defendeu as suas ovelhas e matou aquele urso veio o leão e ele rasgou o leão ao meio para defender as suas ovelhas Davi já entendia bem de guerra de peleja contra os demônios porque nessa ocasião espiritualmente o urso e o leão são demônios derabuque de biabá que o derabuque nada mas ele tinha uma habilidade que os outros homens não tinham habilidade essa que o Espírito de Deus tinha dado a Davi porque de alguma forma ele vencia o urso vencia leão e guardava todas as suas ovelhas Davi Davi não tinha estatua Davi não tinha formosura Davi não tinha tamanho Davi não tinha aparência de buque de baia de piassado Davi para o homem natural era fraco olhando para Davi não via força e Davi não via nada e Davi há muitas vezes as pessoas olha para você meu querido minha querida para tua aparência e não tá te dando nada muita gente pode passar até no comecinho da mensagem ouvir nesta campanha e não dá crédito para o pequenito pregador que Jesus colocou aqui na live muita gente pode passar até ver o pedaço da live não dá crédito nenhum para ela ter calassure que minata ter a baia de buquinaia mas aqui quem luta não é o pregador quem fala aqui não é o pregador não é o estudo teve a buquinaia não é papel escrito não é teologia não é nada o que fala aqui é o espírito de Deus e ele se protifica a fazer a obra é ele que tem quebrado os laços de morte nesse cala suriminar é ele que tem curado as enfermidades é ele que tem repreendido a morte é ele que tem alabuque aberto a porta de emprego é ele que tem feito prodígio sinais e maravilha de na baia de buquinaia a honra e a glória e a exaltação é para o nome de Jesus ele não divide a sua glória com o homem de baia de via saio do ramoná israel aleluia vai ter que escrever a história de davi israel vai ter que aleluia glorificar e dizer que deus usou o pequenino para matar o gigante terabuque de via saio do ramoná dê de via via baia de canto do ramoná deus vai exaltar davi o cenário já está criado deus está preparando a tua vitória o cenário é de guerra mas o senhor dos exércitos está entrando na batalha você olha para tua casa é dívida é contenta é macumba é bruxaria é feitiçaria é enfermidade é perseguição é gigante no vale que está se levantando contra a tua vida a ponto de tentar tirar a tua esperança e matar a tua fé debuque de via saio do ramoná o gigante está afrontando e quando o davi se protifica a lutar aleluia saúl fala olha eu vou emprestar minha armadura para ti pode pegar aí o meu escudo a minha espada mas davi quando ele coloca a armadura de saúl ele fica todo embaraçado davi não tem habilidade para lutar com estas armas e ele tira a armadura e ele diz que para ele aquilo nada serve tem muita gente aí que não acontece nada porque está usando a armadura de outra pessoa ele quer imitar outras pessoas mas ele não quer pagar o preço aleluia de ter de Deus tem pessoas que estão pregando por aí mensagem latada é a mensagem já está preparada ele só abre como a lata de sardinha que coloca a mensagem a mensagem de outro pregador de outro pastor é porque fulano e ciclano falou eu vou falar também e não acontece nada ter a baia de bukna buknaia cego canto do ramaná é como a lata vazia só faz barulho e não acontece nada ter a baia de biabuknaia diribia saio Davi sabia lutar com os demônios Davi tinha autoridade espiritual porque Davi tinha tanta autoridade espiritual irmãos que lá na frente você vai ver ele tocando harpa e o demônio que atormenta saúl saindo do corpo de saúl por quê porque já tinha virtude de um sal na vida de Davi de calabuque de biassaio do rebaio e ele sai e vai para o vale chegando lá no vale e olha aí o que o gigante vai falar para Davi e ele vai desprezar Davi olha aí ó e olhando o filisteu e vento a Davi o desprezou e por quanto era moço ruivo e gentil e sem aspecto olha o gigante também olhando para a aparência do Davi né ele ele vem no Davi desprezou por quanto ela era moço era muito novo e era ruivo e disse pois o filisteu a Davi sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e o filisteu e pelos seus deuses amaldiçoou a Davi bom então nós podemos já ver duas ferramentas que o gigante tá usando e para minar as forças de Davi a primeira ferramenta que ele usa aqui e é a ferramenta do desprezo e a segunda ferramenta do satanás ele amaldiçoa a Davi vem a mim e te darei a tua carne as aves do céu e as bestas do campo Davi porém disse ao filisteu ó Davi usando a ferramenta que Deus deu para ele e tu vens a mim com espada e com lança e porém e eu vou atir no nome do senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos de Israel e é que tem afrontado hoje mesmo o senhor te entregará na minha mão pode profetizar aí que Deus vai entregar a tua vitória na tua mão hoje pode tomar posse aí dessa mensagem que a vitória tá na tua mão hoje terá buquinaia sé do canto do ramanto hoje mesmo o senhor te entregará na minhas mãos ferrer-te-ei tirar-te-ei a cabeça os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as ferras da terra saberá e toda a terra saberá que a Deus em Israel olha Davi aí profetizando irmão olha Davi profetizando de barra de buquinaia ele dizendo eu te darei a cabeça eu tirarei a tua cabeça a cabeça gigante terá buquinaia de calaçuri criminal o diabo vem com a ferramenta do desprezo e ele olha para você ele usa pessoas aleluia para te desprezar para te abater para te desprezer e os levante que vem e é para minar as suas forças e muitas vezes o inimigo se você tiver visão ele usa pessoas para te amaldiçoar e com palavras Thiago 310 da boca procede bênção e maldição você tem que repreender as maldição de palavras e tem pessoas que olha não vai dar certo não vai acontecer a porta não vai abrir para que fazer fazer campanha e para que ficar orando para que ficar seguindo esse missionário e as pessoas tenta amaldiçoar e para quem na igreja para quem buscar Jesus vem as palavras de desprezo de maldição e o gigante e ele já começa a ver que ali a batalha e vai ser diferente e o diabo que tá nele e já tá feito e a glória de Deus que está em Davi eu precisava golias invocar os demônios sabendo que Davi era apenas um moço pequeno ruivo e sebrante gentil precisava ele fazer isso e por que e ele tá sendo tocado pelos espíritos e ele está amaldiçoando Davi em nome dos seus deuses está escrito na Bíblia e ele está fazendo bruxaria feitiçaria macumbaria alguma coisa nesse sentido e ele está dizendo aqui literalmente a Bíblia eu sou eu algum cão para tu vires a mim com pau e eu fiz teu pelos seus deuses amaldiçoou Davi e ele está amaldiçoando através de Deus e as maldição vai cair por terra nessa noite de barra de buquinar toda palavra contrária tá repreendendo em nome de Jesus tá tudo cedo repreendido e desfeito para a glória do nome do Senhor e toda palavra e que vem para te abater para te encristecer para mim na tua força e o gigante Golias e está no ritual amaldiçoando Davi em nome dos seus deuses e porque ele já está entendendo e o que o Deus de Davi está com ele na batalha e Davi diz ah tu vem a mim com com espada e com lança mas eu vou atir no nome do Senhor dos Exércitos é no nome do Senhor dos Exércitos e aí Davi profetiza e aí Davi é tomado aqui na visão da palavra pelo Espírito porque ele profetiza hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e darei as aves do céu e todo Israel saberão que a Deus em Israel de calabuque de buquinaia de rabia saco começa a profetizar e que você é mais do que vencedor mais do que vencedor e os deuses dos filhos teu não vai prosperar contra o teu Deus não vai prosperar contra a tua vida contra a tua família contra os teus negócios olha a profecia de Davi olha a profecia de Davi hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei retirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filhos teus darei hoje mesmo as aves do céu ele tá profetizando também a queda do exército dos filhos teus de calaçura e quiminada e toda a terra se aperar que a Deus em Israel olha a profecia de Davi ele tá dizendo que toda a terra não somente Israel não somente Gat que é a terra dos filhos teus mas toda a terra Davi não sabe não, não, não tinha um entendimento que esse feito ia ser escrito na Bíblia Sagrada que esse feito pagou a luz aqui irmãos Davi não sabia que esse feito ia ser transmitido pela internet que ia chegar em muitos lugares não apenas pela minha vida mas pela vida de todos os pregadores profetas que estão pregando a mensagem todo mundo conhece a história que Davi matou o gigante e Davi havia descido no ribeiro pregado a cinco pedra e ele vai usar uma pedra só ele é a migra na cabeça do gigante e a zombaria do gigante tá tendo fim na noite de hoje Diz o senhor de Baia de Bukinaya Tera Bukinaya do Ramana de Kia Cia de Bia Bai Baias Teribu Kinaia de Bukinaya faça o canto do remanto Orianda da Báia de Biaçai o Bró o gigante cai porque ali há algo forte lutando contra o gigante que está na vida de Davi Davi corre e pega a espada do gigante e corta a cabeça de Golias o Filisteu boa noite Manvânia boa noite aí também a a bispa Silvana lá de Minas eu vi você aí que nós estamos pregando aqui para não tirar a fiação né a gente continua na palavra e quem humilhou está sendo humilhado agora a palavra de Deus se cumpriu a paz do senhor uma vez na vida de Davi porque Davi profetizou que Deus daria Golias em sua mão e arrancaria a sua cabeça e daria as aves do céu e os filisteus iam cair aleluia seu exército aleluia ele ia ficar envergonhado de barra de buque saio o seu exército ia aleluia perecer no caminho ter a boca de Biaçal e hoje pelo poder da palavra da mensagem o gigante tá caindo por terra decalá suriquiminaia as afronta os desprezo as humilhação as perseguição decalá de Biaçal que veio através do gigante para te esquecer para te magoar para te ferir de buquinaia de Biaçal vai cair por terra inope do senhor dos exércitos o gigante da macupá da bruxaria do feitiço da magia o gigante da dívida o gigante da miséria o gigante da maldição o gigante aleluia do desemprego o gigante de rabuia de calaçúria da enfermidade o gigante da morte tá caindo por terra em nome de Jesus de Nazaré 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 de calaia de buquinaia de rabuque de buquinaia acede o canto do ramanaio o gigante do desânimo irmã maria vai cair por terra em nome de Jesus de Nazaré de calaçúria de Biaçal Eribiabu que na porque você é mais do que vencedor mais do que vencedor em Cristo Jesus por aquele que te amou ele é o senhor dos exércitos ele que está operando maravilha de calabia calaçúria e minar vamos orar por ele irmã pode deixar que tem até o final da oração vou orar por ele aqui viu espírito de Deus que o gigante do medo caia por terra em nome de Jesus meu pai de calabuco que nada eu não sei qual é o gigante que estava te afrontando que estava se levantando contra a tua vida mas ele está caindo hoje aqui pelo poder de Deus pelo poder da palavra pelo poder do Espírito Santo de calabia faço o canto do raná ter a boca de Biaçai pelo poder da palavra profética e 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 recebendo as doenças nesta live de calabuco de Biaçai e ele está repreendendo a enfermidade e e receba a tua vitória e receba aí na autoridade do Espírito Santo Deus vai entrar com a providência na tua vida financeira esse gigante gigante da miséria está caindo por terra de calaçuri quiminada de Biaçai esse gigante está caindo por terra de buque de Biaçai e Deus vai prosperar a tua vida de calabacala surta eribaia de Biaçai e receba esta palavra aí do seu coração de calabuco de Biaçai vamos orar pelos enfermos depois nós vamos orar pela libertação dos vícios e depois nós vamos orar pela cura pela prosperidade meu Deus visita o Roberto meu pai o esposo da minha prima da Vânia joga por terra barreira buraco impedimento o mal a perseguição a macumba que manda a bruxaria toda amarração vem a ser desfeita abençoa os negócios na vida dele abençoa o seu projeto abençoa esta alabuco de Biaçai a sua vida financeira prospera ele meu pai multiplica o azeite e a farinha e de vitória e de vitória e de vitória abre as portas nesse projeto do teu filho meu pai de Biaçai orienta a rabuquina abençoa papai ó meu Deus ó meu pai eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra a vida dos teus filhos mas o gigante já caiu por terra pelo poder da palavra vai ser uma semana de bênção meu pai de cabe a fulminar porque o senhor entregou a vitória na mão do teu filho na mão da tua filha assim como o senhor entregou meu pai na mão de Davi entrega uma vitória na mão do teu filho aí entrega a vitória na mão da tua filha aí papai de Bia Baia de Bucinaia Orianda Arabaçu e a Sé do Hanai o de Biaçai entrega a vitória na mão do Roberto da minha prima volta da irmã Luzimar do irmão da irmã Rosane da irmã Liette entrega meu pai da irmã Luzimar da irmã Maria Angélica Orianda Arabaçu da irmã Bet do irmão Gita ou da Bucinaia da irmã da irmã da irmã entrega uma vitória na mão dos teus pequenos da irmã da irmã vencer entrega aí papai da irmão Ligue de Borges entrega aí meu pai uma vitória na mão do teu filho da tua filha de Bia Bucinaia a Sé do Rabu que mano o Espírito Santo abençoou a vida do irmão Gita da família dele põe por terra o inimigo o adversário os levantes as perseguições joga por terra meu pai de Bucinaia a perseguição entra com providência meu pai na família repreenda o Espírito da morte repreenda o vento contrário traga a bonança eu profetizo a vitória meu pai de Bia sai do Ramaná entra com a restauração na vida dele espiritual aleluia material conjugal e sentimental entra aí meu pai decala suriquiminaia faça algo novo na vida do teu filho derabuki de Biaçayo eribia boqui abukinaia de Biaçayo do Hanajo dê a vitória pro teu servo debia abukinaia de Biaçayo prospera abre as portas multiplica o azeite e a farinha dê a vitória pro teu servo papai de Calabukinaia espírito de Deus meu pai de cabra canto do rebi a baia de Rabia se orianda arabastere assina a vitória sentimental pro teu filho meu pai de Calabukinaia orianda arabasture de Minaya de Biaçayo do canto do terra calassure de Minaya terabukinaia de Biabaia terabukinaia oribiabukinaia oribiabukinaia se acerta o ramo do canto do rebi assina abençoa a vida do teu servo tem alguém aí que tem um caroço na garganta viu debaia de Bukinaia e o espírito de Deus me revela que ele tá curando tem alguém aí que tem um caroço na garganta o meu Deus está mandando eu profetizar a cura aí desse canto do recimanto do repugnário e se eu sou profeta que receba cura aí do outro lado de Biabukinaia do canto do ranário porque ele me revelou a cura de Biaçayo do de Biabukimanto o glória orianda arabastética de Biabaya de Biabukimanto terra calaçúca vai curando aí papai vai curando aí os enfermos vai curando aí meu pai aqueles que estão precisando da cuca da libertação papai de Biabukinaia o senhor é o médico dos péricos e pode que nós diminua que o senhor cresça que nós desapareça o senhor apareça o senhor deu tesouro em vaso de barro de Biaçayo e nós estamos aqui meu pai aleluia como vaso de barro na tua presença vai curando agora meu pai vai curando meu pai da sequerra do ABC visita a irmã Rosé de Vitória era visita meu pai a Cris meu Deus de que a Bukinaia de que a Bukinaia de Calaçúric Minaya o Rebi a Bahia de Biaçayo vai curando toda aleluia enfermidade no estômago meu pai aí de Bahia de Biaçayo vai curando meu pai toda a ferida que está no estômago de Bahia o Bukinaia vai curando visita a minha Cris meu pai repreende todo o nervosismo todo o churro todo o mal toda a seta toda a perseguição de a vitória visita meu pai o Sebastião Rosa vai curando a doença da pele a doença da cabeça liberta e joga por terra esse gigante de Bukinaia de Bukinaia de Biaçayo do remanto terra Calaçúric Minaya tem alguém aí que Deus me mostra querendo se matar viu de Calaçúric Minaya de Bukinaia de Biaçayo que já pensou até tomar veneno diz o senhor aqui viu de Calaçúric Minaya Bukinaia Orianda ele tá repreendendo essa obra de Macumba e de Biaçayo de Biaçayo viu de Biaçayo de Biaçayo de Biaçayo de Biaçayo de Biaçayo se você tem coragem é você que tá sendo revelado e tem coragem pode escrever aí eu tô eu vou orar por você de Biaçayo porque o gigante da Macu ao gigante da morte vai cair por terra hoje aqui de Calabaia de Bui que assado é de Bukinaia se você tá ouvindo aí pode escrever aí sou eu porque eu vou orar por você Jesus vai te salvar Jesus vai te libertar viu de Calaçúric Minaya tem uns 10 dias aí Deus mostrou alguém aí que Deus tava repreendendo né o espírito da morte pode escrever aí eu você pensou em tomar veneno o espírito de Deus revelou de Calaçúric Minaya de Biaçayo de Biaçayo do rebanto terra de Biaçayo de Biaçayo do rebanto teve um jovem aqui onde eu moro aqui faz não faz 15 dias se enforcou se enforcou era usuário de Doga o inimigo oprimiu e tirou a vida dele é aqueles que morre desta forma tirando a vida perde a salvação a irmã e aí a irmã e Vodete é falando que o filho dela tomou onde ó se ele tá me ouvindo aí pode ser que ele esteja me ouvindo aí pelo seu celular viu Eri Biaçayo do rebanto terra Deus tem obra na vida dele a revelação vem tão clara aqui que eu não me intimido em falar o que Deus manda falar eu tenho convicção do Deus do Deus que me usa eu não sou uma máquina de revelação né eu não sou o profeta que toda hora revela mas quando eu tô aqui na live quando ele acha a graça e me usar eu falo que Deus me manda e Bia Book de Biaçayo do Ramal se ele tiver me ouvindo aí pergunta se ele quer aceitar Jesus pergunta aí irmã pra ele se ele quer aceitar Jesus se ele tiver o aí ouvido Biaçayo do Ramal porque Deus tem obra na vida dele e a pessoa que faz tal coisa e morre perde a salvação e ainda vai para o inferno para o tormento o Oriana Arabaia de Bukinaca pergunta a ele aí se ele quer aceitar Jesus se ele tiver eu não sei se ele está em casa agora se ele está ouvindo essa live porque Deus não me revelou que eu só me mostrou que há uma pessoa aí que já alegra o diabo tá colocando na mente para tomar o remédio e se matar é porque tem uns aí que prega que não existe não existe demônio não existe satanás é porque ele nunca viu quando Deus abriu o olho dele ele começar a ver com os olhos porque tem gente que vê vê anjo e vê demônio viu vê os dois vê na rua vê em casa vê na igreja tá achando que ele não entra na igreja ele entra na igreja e quebra a igreja inteira se o pastor não estiver na posição o que faz o que faz derrubar o gigante é a unção a unção verdadeira a vida do altar a vida consagrada a vida na obediência a vida na obediência porque pode ter estudo pode ter nome renomado mas não tiver vida no altar o diabo quebra a igreja inteira e diabo não se expulsa puxando o cabelo da pessoa não dando rodo na pessoa jogando a pessoa no chão não a autoridade do espírito é com o dedo é com a mão é só levantar a mão e ele cai tem igreja que pega a cabeça a cabeça da pessoa fica fazendo assim ó põe a pessoa pra trás puxa o cabelo da pessoa isso aí não é de Deus não tem uns que dá até o rodo na pessoa é eu já vi igreja que quer expulsar o demônio no soco o demônio ele sai na autoridade é aqui olha pra palma da minha mão e o diabo cai é no dedo é na autoridade do espírito a irmã e o vandete fala assim olha por ele nós vamos orar por ele mas Deus me revelou aqui que tem obra na vida dele ele tem que abrir o coração né ele tem que fazer a parte dele também abrir o coração de porque nós estamos orando para Deus entrar e ele reconciliar com Jesus porque o diabo não brinca de ser diabo né o diabo veio matar roubar e Jesus veio para dar vida e vida com abundância não é que nem ó tem gente que faz muita fruta para escutar é verdade não tem que fazer nada levantar a mão não precisa nem pôr a mão e já fala na autoridade aí ó cai aí no nome de Jesus ele cai e sai não precisa puxar cabelo ficar deixando a pessoa tonta puxar a pessoa no rodo dez pessoas cair em cima da pessoa isso não é de Deus irmão isso não tem autoridade do Espírito Santo Jesus ele ele falou legião e expulsou a legião e a legião saiu eu vou morar pela cantora assim só um minutinho verma é que Deus me deu a revelação aqui do rapaz e nem me mostrou rapaz eu tenho que falar como Deus mostrou mostrou alguém que quer se matar com o veneno quer se matar com o veneno e Deus falou para você não fazer isso é a opressão do inimigo é obra de macumba que Deus tá desfazendo mas tem coisas irmãos que nós temos que fazer que nem uma irmã ou hoje eu vi uma mensagem do irmão e a mensagem cheia de verdade que nós não podemos julgar muitas vezes é casal que se separa sabe por que que se separa não é por falta de oração por falta de jejum é porque a outra pessoa não quer nada com Deus quer viver nascer vergonhice quer viver na prostituição quer viver no adultério não quer nada com Deus pode você jejuar por uma pessoa dessa 10 anos 20 anos e ela colocou bíblicamente a verdade como Judas 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 andou com Jesus e caiu Jesus Judas ele já tava corrompido tem pessoas que já tava corrompida nós vamos orar por casamentos aqui que Deus vai restaurar vai ter casamento que nem o Davi Miranda se tivesse vivo aqui orando Deus ia fazer a obra sabe por quê porque o coração da pessoa é duro a pessoa da o coração da pessoa tá no mundo a pessoa não quer nada com Deus quer viver nascer vergonhice irmão essa é a verdade e é a verdade tem pessoas que vão que o que vai orar vai fazer campanha Deus vai restaurar e tem pessoas que vai fazer campanha e Deus não vai nem tá com a restauração porque Deus conhece o coração do ser humano e a pessoa tem que abandonar o pecado erro a ser vergonhice o adultério a prostituição a bebida amar sua esposa a esposa tem que amar o seu marido e o homem tem que se dedicar a mulher tem que se dedicar e é os dois juntos a Bíblia diz andarão dois juntos se um tiver de acordo se um não tá de acordo já tá errado irmão e se um não tá de acordo com Deus que você serve e como ele vai andar contigo como vai caminhar contigo então tem que abrir o coração para Jesus e esse jovem aqui ó perto de casa não sei os problemas dele não não sei o que ele se passou quando tava no mundo cheguei até os adora com ele quando tava no mundo há muitos anos atrás o inimigo oprimiu ele e tirou a vida dele é né então que triste irmão a pessoa bem mais nova do que eu tiro a própria vida e a pessoa acha que a para ela tá tudo bem beber sua cerveja usar sua droguinha a bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito mas os seus filhos são os caminhos que leva a morte vai ficar na bebida vai ficar na droga você vai encontrar a morte você tem que largar da bebida tem que largar da droga porque Jesus liberta e como que ele pode me libertar aceitando Jesus e depois você tem que orar tem que jejuar tem muita gente a escandalizando o evangelho sai da droga nem liberta nem liberto ainda já quer um casamento já quer uma varoa não foi nem transformado nem tem uma vida de oração nem tem uma vida de jejum a bíblia fala o que a casca de demônio só sai coração e jejum e a pessoa nem nem se libertou e fica na igreja casa irmãozinho assim ó e aí que vem de ser ovelha tá como o lobo na casa de Deus e infelizmente tem esses aí e ainda quer ser vaso ainda quer pregar e quer profetizar é mas tá debaixo de capa e não olha no jejua a Itaca de varoa não se converteu ainda e eu falo isso irmão porque eu fiquei 15 anos esperando a Jesus entendeu eu faço isso porque eu vivi entendeu e vi muita coisa do evangelho e vejo ainda bom então se nós quer deixar um vício quer deixar um algo tem que jejuar não tem que orar dessas coisas e a gente prega o que vive eu tava indo para igreja tava fumando né tava achando que tava tudo bem e aí vai não vou fazer mais a obra de Deus não Deus Deus permitiu levar meu irmão com Covid irmão e Deus Deus recolheu meu irmão já havia falado comigo antes me mostrou em sonho para mim para toda a minha família e aí eu fui fazer o que jejuei sete dias sete dias de jejum e parei de fumar Jesus me libertou pelo jejum e aí e a gente tem que querer tem que se esforçar irmãos e nós não nascemos com álcool na boca nós não nascemos com droga nós não nascemos com cigarro e aí e as cascas de demônio só sai coração e jejum é mas vamos orar né irmãos vamos orar vamos falar com nosso Deus falar com nosso pai vamos orar pelo irmão né que Deus ele ama a alma dele quer libertar ele quer salvar ele Deus quer trabalhar na vida dele vamos morar pela cantora aí que vai vai gravar deixa eu ver aqui o nome dela aqui está aqui ainda Ana Santos Ana Santos que pediu aí a oração pela irmã que vai gravar cadê ela cadê ela a cantora a cantora da Vila Cis a cantora da Vila Cis o glória a Deus o meu Deus amado poderoso Deus eterno pai nesse momento de oração meu pai visita a cantora que vai fazer essa gravação quebra a barreira buraco impedimento coloca os teus anjos meu pai tem cala a suriquiminaia na frente dela repreende as orações contrária dê vitória a ela meu pai de buque da buquinaia derrama a tua unção sobre o louvor dela derrama um azeite a virtude unja a garganta dela que através do louvor dela meu pai pessoas venham a ser curada pessoas venham a ser libertas pessoas venham a ser transformadas que ela vem cá nessa gravadora meu pai e o senhor operar milagre através da voz dela que almas venham a ser salvas que almas venham a ser libertas que pessoas venham a ser transformadas através do louvor para a glória do teu nome senhor visita meu Deus o teu filho visita o Emmanuel senhor em nome de Jesus meu pai eu falei errado o rapaz é Emmanuel Deus visita o Emmanuel quebra a barreira murada o impedimento envia o anjo até ele e repreende o espírito da morte repreende o espírito do suicídio repreende a opressão malíquina que quer matar com a vida do Emmanuel o seu de calabuque de via sábio dele buquinaia alega o coração dele a alma dele a vida dele e o ser dele tira depressão meu pai no nome de Jesus a paz do seu irmão Guilherme vai dando vitória a ele senhor dê a vitória a ele 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 Deus vai sim meu pai olha aí meu Deus vai dando a vitória 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 meu pai foi Emmanuel sai daí bruxaria sai daí macumbaria sai daí demônio sai daí satanás da depressão da opressão liberta e resolva os pobreza na vida do Emmanuel que que esse gigante meu pai venha cair por terra na vida do Emmanuel o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo de rabuque de via saio do Ramoná de cala suriquiminaia de via saio do Emmanuel vai visitando a família do irmão Guilherme meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória de livramento fecha a boca do leão visita dona grauça meu pai a mãe da Lívia liberta da bucharia da macumbaria de rei calabuque de via saio liberta da depressão da opressão de vitória a ela de vitória tua fica meu pai dia buquinaia o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito Santo o meu pai da glória do Espírito de Deus o Espírito Santo vai abençoando André Luiz da Costa liberta das drogas dos vícios oribia baia de biacala suriquiminaia orienta arabia saio de cumom de candarábia meu pai a tua filha ficou mais de quinze dias sem um zumbito mas se demonto que vem com a seta vai embora em nome de Jesus porque a tua filha já foi curada esta seta do inimigo que caia por terra quebra a corrente do gigante quebra a seta do gigante quebra a maldição do gigante meu pai liberta tua filha de cala suriquiminaia terá buquinaia sé olha aí meu pai cala suriquiminaia saio Deus mandou tu louvava irmã Maria Angélica Deus mandou aleluia a irmã louvado de cabia de buquinaia a sede do candarábia vai louvando que Deus opera através do louvor de via buquinaio de buquinaio de buquinaia saio do candarábia oriabaya Deus tá visitando estômago aí tá curando tá libertando da azia de baia de buquinaia de buquinaia de buquinaia a sede do canto do ramanaio visita Alice Carneiro libera a depressão da hepatite dos vícios visita meu pai o silvonei passos quebra a barreira morar o impedimento arroz e meio aleluia Vieira de brito meu pai de vitória a liberta da macumba da bruxaria do feitiço aleluia papai de via baia de via buquinaia visita o gigante que liberta das drogas liberta dos vícios liberta dos demônios vai sim meu pai o gigante dos vícios vai cair por terra toda obra de macumba de que banda de cadombré de magia de bruxaria de feitiço em teu nome Jesus Cristo em teu nome agora o gigante dos deuses estranhos tá caindo por terra o nome de Jesus desfaça agora quebra o ar e balança o cavalo o cavaleiro vai sim meu pai de via baia e vai dando a libertação é uma noite que o gigante tá caindo debuque de via saco e calar suréu a noite da palavra do Senhor para ti hoje aleluia em dois mil e vinte e dois é Pia saiu hoje dia 26 do 6 de 2022 a palavra é essa ele coloca a vitória na tua mão e o gigante cai por terra e o gigante cai por terra debuque de canto do remanto terra cala suriquiminada é de via buquinaio de via buquifas o canto do ramanaio vai visitando o Carlos Fernando meu pai o Rafael a Maria quebra a barreira buraco impedimento vai embora embora vai embora vai embora todo mal visita a missionária Bianca quebra a barreira buraco impedimento da vida dela de vitória restaura a vida dela de rabuque de cala suria a restauração para missionária Bianca de baia de buquinaia de brec silva e brec saio de buquinaio restaura mesmo papai restaura 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 a vida dos seus filhos de canto do remanto do candarábia Espírito Santo visita os filhos da irmã Beth quebra a barreira buraco impedimento vai entrando com libertação com livramento fecha a boca do leão Espírito da opressão Espírito da morte Espírito que leva as pessoas a de que a saia de que a saiu a depressão vai saindo demônio da depressão gigante da depressão vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora na unção de Deus na unção do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus depressão vai embora de calabarca deribia saio do rebaia de biabuque naia oribia bom que faço como nubra derabia visita bebê meu pai que está resfriada a Elisa Vieira da costa cobre ela com teu sangue repreende a enfermidade repreende o mal repreende a seta vai dando a vitória visita a Ilânia vai quebrando a barreira buraco impedimento de vitória de libertação de cura visita e vou liberta ela da idolatria da feitiçaria da matubaria desacorrente a vida dela faça uma obra visita meu pai de baia de buquinaia o Espírito Santo abençoa aí meu pai o Emmanuel para ele ter um sono tranquilo que o gigante na vida dele venha a ser derrotado porque a macumba na vida dele ele tá caindo por terra no nome de Jesus porque o senhor me revelou ter a boca de via saio do ramanário debuque de via cia do canto do remanto terra calaçuca de calaçuca visita Rosélia restaura ela do AVC visita o rumo da costa liberta as drogas liberta dos vícios liberta dos demônios vai sair da vida da vida dele toda a força do inimigo toda a força do adversário caia por terra visita o velar de quebra as algemas correntes as cadeiras vai libertando meu pai de via baia buquinaio o meu pai visita a Sibiria visita a tua serva honra ela de vitória ela de revolva ela restaura ela ajuda ela e de abate a saio de via cia do canto do ramanário Deus está te ajudando viu irmã Sibiria leba que a baia de via saio é buquinaia de abia cia do candarápia é nova as forças da tua filha papai de calaçuca Deus está tirando o impedimento da tua vida irmã Sibiria de via buquinaia de canto do remanto orienta a rabastere inquinada por abrir a boca de calaçuca a peleja tá travada aí viu irmã Sibiria o seu reverta mas o seu está contigo na guerra de baia de via buquinaio orienta a rabastere inquinada vai sim papai de a vitória tua filha visita ele e o simvonei meu pai Passos quebra a barreira buraco impedimento de vitória ele de livramento a ele fecha a boca do leão visita o esposo da irmã Antônio Manoel repreende os espíritos malignos vai transformando o desacorrentando libertando abençoando guardando livrando sarando abrindo as portas abrindo os caminhos de vitória o Manoel meu pai de baia de via sábio é de book de canto do amanhã visita o diabo José as meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória de vitória de vitória de vitória visita o Silvio José a Silva Rosa e a família quebra a barreira buraco impedimento tem a vitória para os seus filhos meu pai de calaçuca é de via baia de via buquinário o Espírito Santo o Espírito de Deus o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito de Deus de via buquinário de via saio é via buquinário vai curando papai cura aí o cego o surdo o coxo paralítico o paralítico o mundo vai curando vai curando vai curando vai visitando a irmão Osnir vai dando vitória livramento cura a irmã Angélica vai libertando o curando o sarampo vai dando na vida dos Joutas meu pai que sofreu aquele acidente que estava hospitalizado meu pai eu nunca mais tive notícia dele visita ele cobre ele com teu sangue quebra a barreira muralha o impedimento restaura a vida do Joutas dê vitória a ele papai de calabia calaçu de quiminária dera buquinário visita as pessoas que estão com problema na coluna problema nos ossos problema dos nervos visita agora o tórax visita agora o zins visita visita o coração visita meu pai o pulmão visita o fígado visita visita o coração visita vai curando aí meu pai os pés a mão os ossos vai curando papai vai curando Jesus vai curando vai curando vai curando vai curando vai curando vai libertando de que o buquinai a sé o Espírito de Deus cura Jesus cura papai vai curando vai curando vai curando vai curando vai boa enfermidade inflamação vai saindo daí vai saindo daí em nome de Jesus sai a doença sai a enfermidade sai a inflamação não sai a infecção sai a bactéria ferida que não foi curada vai curando as feridas agora vai saindo daí caroço tumor câncer hernia vai saindo era de disco vai saindo toda a doença da próstata meu pai vai saindo vai queimando esta enfermidade a poder no sangue a poder no sangue a poder no sangue põe a mão na enfermidade expulsa ela e agora expulsa ela e agora começa a profetizar na tua vida começa a profetizar agora que o gigante da enfermidade tá caindo por terra tá caindo por terra tá caindo por terra tá câncer hernia o meu Deus manda dizer que ele tá curando depois que de brilhava o que nao oriandara bastéria tem a fé tem a fé que ele tá curando aí devia por que nao tem que a saio de via a baia baia buquinaio no nome de jesus papai no nome de jesus cura AIDS cura HIV cura trombose cura agora pessoas que estão hospitalizadas dentro do alqueria meu pai respirando por um tubo visita agora o pulmão vai repreender a pena a pneumonia pulmão fibrosado vai receber na cura vai receber na libertação vai para receber na alta espírito da morte saia das UTI espírito da morte saia desses hospitais espírito da morte saia dessa família saia dessa família saia dessa família visitos presídio agora meu pai aonde tem um preso enfermo vai curando vai curando vai curando vai curando tempo que devia por que nao ele é o meu Deus vai curar alguém do HIV aí na Bahia tem o que devia saio de calaçúria receba aí de via saco é buquinaio de rabia cia do canto do remanto ele bate a buquinaia de via saco é minha boca de o meu Deus vai no cemitério e pisa na cabeça da serpente e desfaz a obra do diabo de calabia aço como nunca ele via saco é buquina oriandarabaya de calaçúria oriandarabia saco ele tá desfazendo a obra da maldição de calaçúria tem obra que é para separar casais aí ó de calaçúria de buquinaio de via saco e ele tá repreendendo aí depois de canto do remanto oriandarabia de via saco e buquinaia de via via de via saco é uma noite que o gigante golias vai sentir o peso da unção do meu Deus de baia de buquinaia e ele vai cair por terra em nome de Jesus de via saco ele buquinaia a unção quebra todo o jogo que é do jogo do feitiço da bruxaria da magia e via buquinaia saia demônio da morte saia demônio do enxucabeira vai saindo dessa casa aí vai saindo você que se esconde aí dentro desse lar vai sair do que ele via saco essa casa para jogar o terra de cemitério e a baia de assaio olha o anjo aí daqui a saio olha o anjo me pano aí daqui a boquinaia que vi a via buquinaio ao anjo me pôr vai ver o que ela é via buquinaia a sério canto do a oriandar a bostéria meu Deus liberta hoje de via saco é via buquinaia a sua e a sério do ramal do canto do renaio espírito de Deus de calaço é via buquinaia e o aleluia papai abre as portas e eu abre as portas para os teus filhos vai abrir as portas abre porta onde não tem porta abre o caminho foi por terra o gigante da finança o gigante da miséria foi por terra o gigante meu pai aleluia do desemprego foi por terra o gigante da crise vai caindo por terra em nome de Jesus de Nazaré e na baia de via buquinaia o espírito de Deus meu pai vai visita a irmã Neuci toma ela em tuas mãos quebra a barreira murar o impedimento ora buquinaia a sério meu pai prospera a vida da tua filha entra com providência toma o esposo dela em tuas mãos guarda ele liberta ele fecha a boca do leão e de vitória a irmã Neuci meu pai abençoa seu casamento com sua vida sentimental vai restaurante meu pai de buquinaia a sério do canto do ranaio o espírito santo o espírito santo o espírito santo abre porta papai eu sei que a porta tá aberta eu sei que a porta tá aberta na te clara de Lanальную de Chris Quiac Strbase do canto do remando e de Bia Bá e de Bia Bulaque Nair ha a turma tribeme Nair ha o que andará bastéria visita Bery Menezes tira toda angústia toda a dor tô da seta toda a obra contrária a todo gigante que se levanta conta a vida da irmã Beide caia por terra meu pai dê minha boca e naia, que Black Silver e Black Saio, dê a vitória a ela, 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 dê o livramento a ela, a solução dos problemas dela, em nome de Jesus de Nazaré, dê vitória a mim, dê vitória a mim, dê vitória a mim, vai dando saúde a ela, ô glória, adeus papai, dê cala a sua, orienta a minha baia de Bia Saio, vai papai, vai dando a vitória, prospere os teus filhos, meu pai, prospera as empresas, os empresários, que estão na live, quem trabalha com empresa, quem tem empresa, tem um comércio, uma loja, uma fábrica, vai abençoando, prosperando, vai sim enviando cliente, meu pai, este homem, esta mulher, aleluia, meu pai, que tem sim, senhor, trabalhado por comissão, conventa, abençoa o trabalho dele, abençoa o trabalho dela, começa a prosperar grandemente, começa a prosperar poderosamente, começa, meu pai, a colocar a vitória, na mão do teu filho, da tua filha, de buque de via buque, naia, de rabia, sica, visita a irmã Rosante, abençoa a aposentadoria dela, vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória, de oração, vai entrando com a providência, vai tirando o nome do SPC, do Serasa, vai limpando o nome, vai dando uma quantia, meu pai, na mão do teu filho, da tua filha, traga recurso, abençoe eles para pagar as dívida, meu pai, aluguel, aleluia, a conta de luz, de água, de telefone, as contas, meu pai, o credor quer receber, vai abençoando, multiplico o azeite e a farinha, põe por terra esse gigante, meu pai, de via buque, de calaçúria, da maldição, põe por terra o gigante, daqui, o buque naia, do impedimento, da barreira, entra com a providência, papai, entra com a providência, essa pessoa que quer vender o seu carro, vender a sua casa, vender o seu imóvel, vender o seu terreno, vender o seu sítio, vender a sua chácara, vender a sua fazenda, vai abençoando, meu pai, de buque naia, prepara o comprador para este negócio, prepara o comprador, meu pai, para este calaçúria e quimináia, dê a vitória, 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 e de via buque naia, segue o canto do ranário. Espírito de Deus, 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 de via buque naia, socorre os teus filhos, socorre as tuas filhas, entra com a vitória, entra com a bênção, entra com a prosperidade, vai sim, meu pai, assina essa vitória, entra na causa da justiça, meu pai, assina os documentos, vai entrando, meu pai, aleluia, nos documentos, nos papéis, no fórum, no tribunal de justiça, assina esse documento, assina esse papel, assina essa causa, ganha, vai colocando a vitória na mão do teu filho, da tua filha, vai colocando, sim, meu pai, a vitória do NSS, da aposentadoria, vai sim, meu pai, aleluia, meu pai, de via buque naia, assina esse documento aí, dê a vitória da causa, ganha, dê a vitória, 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 entra, meu pai, na herança, Entra, meu pai, no casamento. Entra, meu pai, na causa tabalhista, na causa criminal. Dá o alvará de Soutuca. Dê a vitória, 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 dê a vitória. Ajuda a irmã Antônia, dê a vitória a ela. Ajuda a irmã Luzimar, dê a vitória a ela. Ajuda os teus filhos que estão clamando. Essa pessoa que quer adquirir um imóvel, uma casa, um carro, um negócio próprio. Dê a chave na mão dele, dê a chave na mão dela. Quebra a barreira, muralha o impedimento, meu pai. Honra os teus filhos, honra os teus filhos, honra os profetas. Honra os vasos, meu pai. Abençoa a irmã Luzimar. Quebra a barreira, muralha o impedimento. Dê a vitória a ela, dê a vitória. Fecha a boca do leão, abençoa ela, prospera ela. Dê a vitória a ela, meu pai, de Biaçário. Orianda a rabia, buque de calaçura e quiminaica. Oriabuque de piaçura e acede o canto do rebanto. Orianda a rabia cia do canto do rebaio de Biaçinha. Ô, glória a Deus. A irmã teve a visão aí, né? De um homem dando dois livros azuis grandes. Então, há um mistério aí, né? Um mistério de Deus. Porque essa cor azul, ela é da cor do fogo, quando acende o fogão. Eu sempre vejo nas visões. Essa cor se chama cor de ambargo. É a cor de ambargo. Ela é a cor de fogo, mas não é o fogo vermelho nem cor de abóbio. É um fogo azul, tipo um azul celeste. De biabaia, de bique a saio. Ô, glória a Deus. De biabaia, de biaia, 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 é assim, ele é um azulzinho. É da cor do fogo, quando você acende o fogão de cozinha ali. É a cor de ambargo. De bazaio buquinai. aí é bíblico, eu não falo nada, não falo nada que antibíblico não, porque tudo tem que ter a base bíblica, né, a gente sabe quando é uma visão, na hora que a irmã falou, já testificou na hora que a visão realmente é uma visão verdadeira, é uma visão de Deus, é uma visão pura do céu, né, esse negócio não é da terra, esse negócio é do céu, e a irmã sonhou com enterro, quando sonha com enterro é bom orar, né, irmão, vai repreender o espírito da morte, o espírito da morte da família, né, tem que orar, orar, repreender uma morte, né, amém, meus irmãos, chegamos no final da live, amanhã vai começar a campanha de de Daniel, 21 dias, Daniel falou, falou para, o anjo Gabriel falou para Daniel, homem muito amado, desde quando aplicaste a orar, são ouvidas tuas orações, e eu vi por causa das tuas palavras, o anjo vai descer na campanha, irmão, o anjo vai descer na campanha, porque as palavras, elas são verdadeiras e são fiéis, a palavra da Bíblia, tá muito alto o som aí, irmão? Então, a partir da manhã começa a campanha de Daniel, 21 dias, eu vou jejuar 21 dias, pode ser o jejum das oito da manhã às seis da tarde, das oito da manhã ao meio-dia, das oito, da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite às dez da manhã, quem quiser jejuar, pode jejuar, irmão, vai ser bom para tua vida, você vai emagrecer, você que tá gordinha, você que tá gordo, gorda, vai emagrecer, vai perder uns quilos no jejum, não é para fazer aquele jejum que nem eu consigo fazer, cada um, Deus dê uma graça diferente, se você jejuar duas horas, irmão, é benção, se jejuar três horas, é benção, se jejuar quatro horas, é benção, se jejuar cinco horas, é benção, se jejuar seis horas, é benção, se jejuar sete horas, é benção, você vai jejuar conforme você consiga cumprir, né, e não é um jejum para fazer você ficar tonta, passando mal, não, você tem que jejuar conforme as suas forças, tá bom? Eu já tô acostumado, irmãos, e aí é o meu particular com, meu com Deus, cada um tem um particular, né, é 21 dias, começa amanhã, quem vai entrar nessa campanha aí, pode escrever eu aí, 21 dias, a água não quebra o jejum, você vai fazer um jejum assim, é parcial, né, esses dias a irmã perguntou do monte, depois eu vou falar do monte, né, depois eu vou falar do monte, a irmã perguntou se ela pode ir para o monte, depois eu vou falar do monte, vou falar do jejum. Existe o jejum de Daniel, que não é esse do 21 dias, o jejum de Daniel é o primeiro jejum quando ele jejuou com legumes, ele jejuou com legumes, ele deixou de comer as comidas que tinha na Babilônia e comia legumes, o que ele comia? Aí tem que entrar no estudo para ver se era cenoura, se era rabanete, se era espinafre, se era alface, se era batatinha, né, se era mandioquinha, ninguém sabe, né, irmãos? Qual legumes eles comeram, mas eles fizeram jejum parcial, se chama jejum parcial. O meu jejum, quando eu faço ele prolongado, eu faço ele, exemplo, quando eu vou para o monte, eu fico sete dias no monte de jejum, mas eu já faço com propósito com Deus, com água e com pão. Então, eu levo alguns pãos salgados, geralmente os dois e os três primeiros dias eu faço sem pão e sem água, mas depois do quarto dia eu já como pão e bebo água, por quê? Porque você não pode ficar três dias sem beber água, senão seus rins param de funcionar. Isso é ensinado pelos médicos. Se alguém fica falando aí na internet que jejuou 20 dias sem pão, sem água, sem nenhum alimento e sem água é mentiroso, viu? Pode parar de ouvir até as mensagens dele, porque é mentira. Tem uns aí querendo ser mais que Jesus, quer jejuar mais de 40 dias, isso aí não existe, irmão. Você pode fazer o jejum parcial, viu, irmão Maria Angélica? Fala assim, ó, eu vou ficar até meio dia, até as seis horas da tarde só com água? Pode tomar água. Seu jejum vai ser fortíssimo, vai ser abençoado. Amém, meus irmãos? E amanhã eu falo aqui sobre o monte. A paz do Senhor, fique com Deus. Fique com Deus. Agora, Deus. Adeus. Adeus.